Gols das mais variadas formas. Para o Atlético já foram 34 marcados na temporada 2023. Número que ajuda o time a chegar na semifinal como líder absoluto e favorito destacado ao título do Paranaense. Independente de quem entrar, se for quarteto, se for trio, se for dupla, se for os 11, eles estão preparados. A campanha até agora do Atlético no Campeonato Paranaense mostrou para a torcida que o Furacão tem quatro jogadores ofensivos muito decisivos. Seria o novo quadrado mágico atleticano? O quadrado antigo jogou muito, com Kelly, Lucas, Kleber e Adriano Gabiru juntos. O Furacão conquistou a seletiva, que pela primeira vez colocou o clube na Libertadores lá no ano 2000. Hoje o Atlético já está indo para a nona liberta. E o quadrado mágico possível para 2023 tem números individuais de respeito para cada um dos integrantes. Pablo fez 12 jogos na temporada, com 9 gols e 1 assistência. Terence participou de 10 partidas, com 4 bolas na rede e 7 assistências. Vitor Bueno, em 12 partidas, tem 4 gols e 3 assistências. E Vitor Roque, que fez apenas 3 jogos pelo Furacão no ano, já tem 3 gols e 1 assistência. Eu não me atenho só nesse quarteto que tu falou, sabe? Eu, como treinador e como gestor de grupo, eu tenho que, quando for me expressar publicamente, eu tenho que valorizar todos os jogadores. Por mais que começar uma partida com esses 4 juntos seja difícil, pelas obrigações defensivas e características dos jogadores, fica no imaginário do torcedor. A esperança de que os gols dessa turma continuem por toda a temporada.